Pra quem nos acompanha há muito tempo sabe que uma das funções deste canal é também enaltecer as subcelebridades, né. Porque toda vez que a gente vai procurar alguma coisa na internet a gente só ouve falar de celebridades, de cantora pop. Mas e as subcelebridades, gente? Elas têm que ser enaltecidas também, né, Fih? Sim, já faz um tempo que a gente perdeu essa cultura de cultuar as subcelebridades. Eu diria mais, desde que o ego acabou a gente acabou deixando de lado essas personalidades que são ícones, assim, que marcam a nossa cultura. Porque assim, lá fora a gente tem a Marilyn Monroe, a Audrey Hepburn que marcaram com seus filmes e com seus looks. Aqui temos Andrés Turac, aqui temos Tutupão. Aqui temos esses ícones que também marcaram a nossa cultura. Sim, e toda vez também que a gente procura sobre looks de celebridades a gente só encontra a Rihanna, Kristen Stewart, Emma Watson. Chega, gente! Hoje, no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês uma lista dos vestidos mais icônicos das subcelebridades. E meu negócio tá despertando, gente. Vamos mostrar pra vocês os looks das subcelebridades os vestidos mais icônicos, né. Que dá pra você se inspirar no seu dia a dia, nas festas, amiga. Exatamente. Sem falar que isso também é uma utilidade pública pra você que é brasileiro. Exato. Vamos nessa com a gente! Você já ouviu falar de uma pessoa que é ex-subcelebridade? Porque geralmente a pessoa é celebridade, ela vira subcelebridade. Mas Andressa Urac é uma ex-subcelebridade porque ela não é mais celebridade, agora ela vira evangélica. É, continuar sendo subcelebridade. Ah, ela não é mais desse mundo aqui, dessa parte aqui, ela não é mais. Ela não é mais dentro do mundo, mas subcelebridade ela sempre vai ser, meu bem. Enfim, gente, Andressa Urac, lá em meados de 2014 ela foi fazer parte do Miss Bumbum, ela foi jurada do Miss Bumbum em 2014. Ela já foi uma participante, né. Pra quem não sabe, ela é vice Miss Bumbum. E depois que ela cresceu no status, né, de fazenda, enfim. Ela foi lá participável. Você vê que ela cresce no status de fazenda, né, gente. Sim, é uma coisa… Miss Bumbum, fazenda, são coisas que vão acrescentando. Vão acrescentando, né. E aí, em 2014, ela foi ser apresentadora do Miss Bumbum, né. E ela usou um vestido, gente, que custou 35 mil reais, tá. Olha esse vestido. Primeiro que assim, gente, um tecido, assim, caro. Você vê que é caro, 35 mil reais custa, né. Poderia ser celofane, poderia ser celofane, mas não. Não. Um tecido tão fino, literalmente fino, porque é transparente, né. E o que eu acho elegante é a meia-luva. Essa meia-luvinha, assim, que é uma coisa meio debutante. E tem uma toalha também, que ela coloca, que é pra dar um ar chiquetoso. É um cachecol, né, ó. Isso. Não vou aproximar muito nos peitos, porque dá pra ver os bicos, né. Então vamos censurar os bicos do peito. E ela disse uma coisa muito interessante a respeito desse look. A ideia é sempre causar. Na época, no caso, era causar. Na época, hoje ela não é mais disso. Queria algo que chamasse atenção e dê a ideia para a estilista, Jennifer Pamplona. Também conhecida como a Kim Kardashian do Brasil, lembrou? Sim, temos aí a imagem de Jennifer Pamplona pra não deixar esse Coney morrer também. Ela está aqui. Esta é a Kim Kardashian. Agora nós vamos mostrar. Atenção, com vocês, Jennifer Pamplona, a Kim Kardashian brasileira! Olá, Brasil! Aí juntas, pensamos nesse vestido bapho. Eu colocaria esse vestido no mesmo patamar do vestido de Audrey Hepburn em bonequinha de luxo. Sim, gente! Porque é a mesma elegância, carinho… É o mesmo corte clássico. É o mesmo corte clássico. Mas você vê que tem um corte clássico. E você vê que daqui a não sei quantos mil anos, esse vestido vai estar sendo comentado. Não só por nós, entendeu? Não, nas futuras direções. Vai ser comentado. O próximo, eu diria que é assim, gente. Só é o segundo dessa lista, mas já é um dos mais icônicos dessa lista. Porque esse vestido rendeu a carreira dessa pessoa, não é mesmo? Sim. Ela fez uma tragédia virar negócio. E já falamos aqui várias vezes, e vamos enaltecer novamente Jayse Arruda. Que usou esse vestido rosa pra quê? Simplesmente pra ir à faculdade. Sim, causou uma polêmica gigantesca. Porque um monte de gente começou a hostilizar ela por causa da roupa. A Jayse foi uma coisa bem triste, inclusive, né. Mas a Jayse soube dar a volta por cima. Pegou todo esse negócio de que aconteceu. E foi na TV, e fez marcas de vestido, e vai na fazenda. E é verdade, é um absurdo o que fizeram com a Jayse. Quer ver, pensa que não pode mais usar a roupa, a roupa que quiser, na faculdade? Tem que usar assim, tem que fazer a MC Mirella e dançar em cima do carro na porta da faculdade ainda. Exatamente. E eu diria que esse vestido da Jayse, gente, é o mesmo… E eu diria que esse vestido da Jayse tá no mesmo patamar do vestido da Marilyn Monroe, aquele rosa, com o laço atrás. Eu nem diria que… É o mesmo grau de polêmica, né? É assim, enquanto os diamantes são os melhores amigos das mulheres as subcelebridades são os melhores amigos dos paparazzis. Muito bem pontuado, Felipe. Muito bem pontuado. E assim, gente, o que arremata… Esse look, eu adoro quando as blogueiras falam arremata. O que arremata é o escarpão preto. Com aquele detalhinho de strass. Com a fivela de strass do lá. Você vê que assim, é um vestido de garbo e elegância. E hoje em dia ainda é usado. Ainda é, ainda é uma tendência. Ainda é usado, ainda é uma tendência. A sua guardinha aqui embaixo, não é? É, eu acho. Também um marco na cultura fashionista do Brasil. Pop brasileira. Também acho. A Constanza Pascolato, ela vem e só ela chora. Chora, né? De emoção. Um outro grande vestido que marcou essa geração, várias gerações, inclusive. Eu acho que ele sempre… ele passa, mas depois volta. Depois passa, depois volta. Assim como tudo na moda, né? Tudo na moda, recicla. Tudo na moda, vai e volta, sim. E esse aqui, gente, ó… É um grande ciclo, uma grande volta, uma grande bola. E o que eu acho curioso é que nesse, ele volta no carnaval. Sim. Todo carnaval você vê. Sim, estamos falando… não é a Carmen Miranda, gente. Estamos falando de uma pessoa que eu acho que esse vestido tá ali, de fantasia. Se a Carmen Miranda tem as brotas na cabeça, a grávida de Taubaté tem a bola na barriga. Pois é, gente. Quase a mesma coisa que a Carmen Miranda, né? Eu diria assim, que é o mesmo nível de alta costura. E é uma coisa meio pirulito, né? É uma coisa meio pirulito. Que remete àqueles pirulitos do Kiko, do Chaves. É um sabor de infância. Que remete à borra do Kiko também. E uma coisa muito injustiçada a respeito da grávida de Taubaté é essa outra vertente do vestido, que é uma outra estampa. Que é aquela foto que ela tem nas raízes. Que ela tá nas raízes. Porque assim, o vestido é tão icônico, gente. Que foram produzidas duas peças somente. Porém, só uma irritou. Nessa estampa e na do pirulito, só a do pirulito irritou. Sim, mas essa outra também pode ser uma vertente. Se você quer se esperar nesse estilo da grávida, você pode variar. Enquanto um é mais… eu diria mais… Brasileiro. O outro é o quê? O outro é mais… Parisiense! É uma coisa mais parisiense. É mais parisiense. Gente, é moda, é alta costura. Isso aqui, ó… Alta costura, entendeu? Isso aqui… Vai, eu tô esperando um estilista ainda pegar essas referências e fazer um desfile, o Ercovitch. É por isso que é icônico, tem pouco. E quem usou, carregou o look. Você não encontra mais. Você não encontra, é uma pena. Infelizmente. Realmente é uma pena, tá? O próximo já foi um erro aqui nosso, um erro de pauta. Porque a próxima sub-celebridade não é mais sub-celebridade. Ela voltou a ser celebridade. Graças aos memes e tudo mais que estamos falando de Gretchen, nossa rainha da internet. Rainha, fada sensata, dona da internet. Que tem um look icônico, acho que marcou a história da TV brasileira. Porque é um look que é um momento muito épico de qualquer reality show. Acho que o Big Brother jamais teve um momento tão épico quanto esse de Gretchen batendo o sino e saindo da Fazenda. O look que Gretchen usou pra sair da Fazenda é um vestidinho solto que vai no joelho e tem um rabo atrás do vestido. Esse é o grande detalhe. É o grande detalhe. Não é apenas o vestidinho, tem um rabo, tem uma cauda atrás. E também ela tá usando um saltão preto. É um look assim, gente, todo icônico, todo leve. Porque antes de sair, antes de bater o sino, ela estava numa festa. Então é um vestido costurado pra festa, pra dançar. Que contorna as curvas de Gretchen. E que faz com que a transpiração flua normalmente no corpo, entendeu? E tem uma dramaticidade, não é isso mesmo? Dramaticidade. Tem uma dramaticidade nesse vestido. Porque ele é usado junto com uma jaqueta que Gretchen estava usando. Temos aí cenas em movimento, ó. Sim, e no momento em que ela… Depois de bater o sino, que ela já está livre de tudo isso ela pega essa jaqueta e taca essa jaqueta. Ela taca a jaqueta. Então você vê que além do vestido, do conceito tudo, também tem a ação. Imagina você chegar numa festa com uma jaqueta. Na hora que começa, que abre a pista de dança, você taca… ícone. Ícone. Né? E isso é uma coisa que é… Eu remeto muito ao seu look… A gente fica sem palavras, né? A Greasy. Eu diria também. A jaqueta de couro, a roupa rosa. Você vê que a Gretchen teve essa expressão dos anos 60. Greasy. Ai, meu Deus! Já o próximo vestido, eu diria, meninas, que assim… Alta costura. Alta costura, entendeu? Deve ter sido muito caro. Assim, não foi estimado o valor, porque ela não quis dar detalhes. Foi questionado, nossa produção foi atrás dela. Ela não quis dar detalhes. Ela não respondeu. Porque falar de preço é coisa de pobre. Rico não fala de preço, porque você já sabe que é caro. É caro. Não é igual um dessuraco que você esfregar na cara dos outros quanto custou aquele lá. Existem tipos diferentes de subcelebridades. No caso dessa, ela transborda essa elegância, essa finese. Que complementa, né… A essência do ser humano. Que transborda pro look. Sim, porque… Parece que o look faz parte dela. Sim, porque assim, gente, além de você carregar o look, né, esse vestido aqui é uma coisa que é… Pode falar já quem é, né. Temos aqui Sônia Abrão, né, usando esse vestido azul. Né, que o detalhe do vestido fica por conta do busto, né. Olha os detalhes, gente. As pedrarias. Né, alta costura. Olha, assim, esse traçado. Isso aqui não é bijuteria, 25 de março. Isso aqui, gente, é o quê, uma pedra azul? Ametista. Temos aí, né. Uma pedra cravejada dessas pedras azuis. E é um vestido que assim, é a personalidade da pessoa. Foi feito pra ela, não foi alugado, não foi comprado. Foi feito pra ela. Você vê essa transparência aqui no colo, olha esse detalhe. Né. Que complementa. E o cabelo, ó. Aí um detalhe importante, o cabelo, ele desce com o look. É, ele desce com o look, é ótimo. Ele faz parte da composição, entendeu? Eu diria que essa é uma versão talvez mais alegre do vestido da Mortícia Adams. Porque você vê que a Sônia Abrão está remetendo à Mortícia Adams. Sim, inclusive vai sair uma animação nova da família Adams. Deviam ter feito esse, se inspirado nesse look. Nesse look. Né, que isso aqui é uma reinvenção. Sim, e é todo também o contexto em volta, né, gente. Essa foto no quintal, a mão da Sônia Abrão segurando a própria unha. Que é um detalhe muito importante. Quando a unha postiça tá descolando, meninas, a gente aperta. Isso. Entendeu? É uma técnica, aí você pode fazer assim pra disfarçar. Chique. Chique. Eu diria que é um look pra um Victoria's Secret Fashion Show. Sim. Mas não mais elegante do que o próximo. Porque eu achei que o da Sônia Abrão era um dos mais elegantes. Porém, o próximo, o que é muito interessante, é que ele é recente. Você pensa que a subcelebridade, ela ficou lá atrás. Que ela não traz mais tendências, muito você se engana. Porque quando a subcelebridade é convidada pra um evento, ela dá assim, gente. O sangue dela pra conseguir fazer um vestido icônico. E nesse caso, a Rita Kajlac, ela conseguiu. Isso aqui é muito recente. E ela conseguiu fazer com que esse vestido recente se tornasse clássico. Sim, né? É o que a permuta dá, né? Enfim, olha, esse vestido é um corte. Eu remeto muito, por exemplo, à Jessica Rabbit, que é um ícone do cinema, do cartoon. É aquela coisa meio sensual demais. Quase real, né? Você olha pra esse look e não pensa que é mentira. Eu diria que assim, se a Jessica Rabbit fosse feita hoje em dia, ela seria feita com esse vestido preto. Com esse look. Com esse look. Eu gosto que é preto, né? Preto! Se eu não me engano, a Rita está vindo num casamento. Que foda-se que é casamento, vai de preto! Foda-se, é um luto pela felicidade alheia. Porque ela sabe que o casamento vai levar a pessoa à falência. Exatamente, entendeu? Esse decode, que é uma gota, né, assim… Sim, e o detalhe, o charme, fica no peito apertado, né? Que é essa ponta aqui, que aperta o seio… E pula. Né? E conforto! De conforto, né? Você vê que é um conforto, entendeu? E, gente, e essa bainha aqui, ó, essa parte de baixo… Peixe peta. Que é uma coisa assim, meio… Por baixo tem uns tecidos mais leves. E por cima, esse tecido cartonado, que contorna, que faz essa dobradura. É, gente, clássico. Um clássico. Um clássico, né? É atemporal… Caro. Não tanto quanto esse, né? Esse aqui, gente, você já viu que é uma coisa muito chique. É uma coisa até, eu diria, da realeza, né? Sim. Você lembra da Maria Joaquina? Você lembra da Maria Joaquina? Não a da novela chiquitita. Não, a gente tá falando da Maria Joaquina… Maria Antonieta! Maria Antonieta. Maria Antonieta, lembro. Esse vestido é uma releitura daqueles vestidos dos anos 20, anos 30, que tem aquelas mulheres com aquelas… É, anos 20? Anos 30? Não, esse é do século passado. Enfim, gente. Somos historiadoras, né? Século XVIII. É uma coisa meio… E você vê que é assim. Assim como a Madonna fez a releitura da Maria Antonieta nos anos 90, Filho de Titão… Aqui temos a Maria Antonieta do Brasil, que seria uma maravilha. E, gente, vamos dar um zoom agora na coroa. Porque a coroa também é uma réplica da coroa da Rainha Elizabeth. Da Dona Beth. Quem não percebe… Gente, eu olho e falo, é a coroa da Elizabeth. É, a coroa da Elizabeth. E os detalhes da roupa, né? Você vê detalhes barrocos, detalhes góticos… Bordados, gente. Bordados pelas freiras dos Alpes suíços. Aquelas freiras que todo mundo fala que moram nos Alpes suíços. E que elas fazem chocolate. É. Enfim, gente. E eu gosto desse… Um detalhe muito importante é a luva, que o dedo desce aqui. Que é igual a da Andressa Urach, que é a meia luva. É a mesma luva. É a mesma luva. Mas também tinha esse dedo na da Andressa? Tem, a da Andressa tinha um dedo assim. Você não precisa atenção na alta costura. É um desrespeito pra moda brasileira, é isso. Isso daqui tá mais explícito. Enfim, gente. Assim, eu diria que… Pras meninas que querem ser debutantes aí, fazer festa de debutante vai ter que pagar muito caro. Porque esse vestido da Mara está disponível. Tá disponível. Está disponível, você pode usar. Entendeu? Porque eu tô inventando. Ai! Você pode usar, porque é de debutante. Acho que isso daí deve estar num museu. Porque é uma coisa muito histórica, muito chique. E detalhe que o vestido, ele entra pra dentro, ó. Ele não tem fim. Ele entra pra dentro. Ele entra pra dentro, tá meninas? Ele entra por baixo. Agora temos tapete vermelho. Sim! Quem disse que a gente não ia comentar um tapete de subcelebridades e um tapete vermelho? E diríamos mais, hein. Temos aqui uma nova subcelebridade. É, porque às vezes a pessoa é uma celebridade. Mas com o tempo ela se torna uma subcelebridade. Porque não tava comentando delas. Eu acho que foi cedo. Mas Paula Fernandes faz questão de estar categorizada como subcelebridade. Que eu diria que no Brasil, na situação atual, é uma coisa mais chique que celebridade, até. Porque se ela não é uma, ela se veste como uma, né. Olha esse look icônico de um Grammy. A Paula Fernandes estava representando o Brasil, né. Representando muito bem, parabéns pelo seu talento. E aí foi representar a gente usando isso. É um look muito controverso, né, eu diria que esse look ou é na Paula Fernandes ou é na Rihanna. Só duas pessoas podem usar esse look. E aí ficou pra Paula Fernandes mesmo. Porque a Rihanna deve ter olhado e deve ter falado. Não, eu não tenho a elegância de Paula Fernandes pra usar esse look. Ela não tava chapada. Né? Aí, gente, você vê que é um look assim… Camadas! Camadas, né, ó. Esse laço aqui do lado, uma coisa meio natalina. Laço na pepe. Né? E a ousadia fica por conta desse rasgo que vem aqui e vai até quase a virilha. Sim, vai até… Sim, entendeu? Do ladinho ali. E a bolsa também é muito cara, porque a bolsa faz parte do vestido. Todo complemento, né. Essa cor cenoura, né, é uma cor que dificilmente funciona. E pra você ver, né, isso aqui faz muitos anos ela já tava com a visão de que 2019 teria a cor coral Pantone. Então, exatamente. E a make da cara combina com a do vestido, você olha, ó. Vermelha, vermelha, laranja, tudo o mesmo tom. E uma coisa muito chique, que eu não sei se vocês repararam mas esse peito dela é pintado. Drag queen. Não é? Drag queens fazem isso. É pintado, ela fez um contorno pra ficar maior. Porque o peito tá até aqui em cima, ó. Tá vendo? Enfim, gente. Chique. É uma coisa assim que… é Rihanna. Rihanna. Só a Rihanna chega perto. Já o próximo… Isso é clássico. Eu diria que é peculiar, simples e ao mesmo tempo muito elegante. Você vê que tem uma elegância. É marcante. Isso marcou uma geração também, esse vestido aqui. E marcou também um desastre, né. Porque se você é uma celebridade, não importa o lugar onde ela esteja. O que importa é você representar isso que você é. A essência. A essência de ser a celebridade. Tentar ser a celebridade, né. Nana Gouveia, muitos anos atrás, usou esse vestido aqui. Que é um vestido com legging, tá, gente? Ela trouxe essa tendência do vestido com legging e bota, tá? Mas não deixa de ser um vestido. E anos atrás, ela… né, daquele desastre lá do furacão. Ela estava lá, esteve lá presente e fez um ensaio fotográfico. Então você vê que tudo assim, não só o vestido, mas tudo faz parte da alta costura do vestido. Que look você usaria no meio de uma destruição? É uma coisa que todo mundo se pergunta. Sim! É uma coisa que a menina… Eu já me perguntei isso! A moça que ficou assaltada do rímel, provavelmente ela deve ter pensado. Se eu for assaltada, que look estaria? E a Nana Gouveia, o que ela fez? Ela pensou nesse público que tem uma falta de referência. Sim, que tava carente de uma pessoa que assim, estivesse à frente delas pra dizer algo por elas, entendeu? O que eu vou usar numa árvore derrubada? Esse look, essa legging e essa bota. E você vê como ela é inteligente, ela usa um vestido. E como ela vai ter que subir carros e tudo mais, não pode mostrar a calcinha. Então ela usou uma legging por baixo. Pra dar um truque. Pra dar um truque. E é chique, né? Você vê que é sofisticado, olha isso. Você vê que é uma coisa meio X-Men. Parece que ela tá meio… Parece que ela tá surgindo tudo com a mente. Gente, ela é uma coisa meio X-Men. E esse look dela traz esse mistério, né? O que será que aí essa mulher… Quando ela chega, o que seria essa mulher, esse ser enigmático? Que tá atrapalhando as pessoas? Sim, tá lá, enfim… É uma coisa muito chique. Uma coisa chique. Mas eu diria que não é mais chique do que esse. Sim, esse é um look… Esse é um look, assim, de show. Mas não é meio show. Palco, churrasco. Palco, churrasco, festa, celebridades e fama. Sim, se falamos em churrasco, falamos de Bombom, né. A Adriana Bombom esqueceu suas filhas no churrasco. E ela não estava com esse look, tá? Com esse look que está aparecendo aí. Porém, todas as matérias em que a Bombom falava lá que esqueceu as filhas do churrasco, aparecia essa mesma foto desse ensaio. Acho que é o único ensaio que a Bombom fez na vida. Então isso quer dizer alguma coisa, isso é um sinal de que esse vestido pode entrar pra lista dos vestidos mais icônicos da subcelebridade. Sim, é um vestido sensual, tem um salto pra você correr das suas filhas. Sim. Correr pra fingir que esqueceu. E tem a flor na cabeça, que dá um toque, né… Que combina com esse… Vai saber… Vai ser explosão. É, isso aqui é muito caro. Essas peninhas são caras, entendeu? Não é qualquer vestido que pode ter. Não, e tem todo… Você vê que tem uma elegância ali, né. Na pose dela, eu diria. Na pose, nessa poltrona. Nessa poltrona. Isso. Esqueci ou não esqueci minhas filhas? Esqueci. Mas é chique, é bom que você pode usar em qualquer ocasião. Não só no churrasco. Sim. E temos aqui um último vestido muito icônico de uma subcelebridade, né. Pra você, você que vai se casar, amiga, ó. Mês de maio, tá chegando o mês das noivas. Quem disse que a gente não ia trazer uma noiva? Quem disse? Porque quando a gente pensa em vestido, a gente já pensa em vestido de noiva. Então a gente trouxe, assim, uma referência de noivas. Porém, antes de discutir aqui esse vestido icônico, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá? Ó, gente, vamos subir esses inscritos aí. Poxa, a gente é nóis! A gente pesquisou tanto pra fazer esse vídeo, sabe? Decoramos o roteiro, pesquisamos. Sabe, a procedência do tecido, de onde veio, de cada… Sabe, foi sofrido fazer. A gente teve que ligar pra Vogue, a gente teve que ligar pro Matheus Massafera, que trabalhou lá. Com as celebridades todas, é difícil, sabe? E pedimos permissão pra cada uma delas, pra usar a imagem delas aqui. Sim, e quem sabe um dia poderemos usar esses looks num vídeo, né? Seria emocionante. Nossa, seria sim um privilégio. Nossa, a gente não tem esse… a gente não carrega essa elegância, tá? Não dá, é feliz. E compartilha também esse vídeo. Gente, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante o like, tá bom, meninas? Pro nosso vídeo ser indicado no YouTube Brasil. Porque é cultura, gente, é cultura! Esse canal vai nessa cultura! Sim, agora vamos falar de noiva, porque é uma noiva icônica. É uma noiva, subcelebridade diferente. E eu acho que vai inspirar muitas pessoas nesse momento. Você deve estar achando que a gente ia falar da Preta Gil. Mas não é da Preta Gil. Não, estamos falando de uma subcelebridade pior ainda. Que é o Alexandre Frota. Não, mas como assim o Alexandre Frota vestido de noiva? Sim, meninas, por que o homem não pode vestir o vestido de noiva? É transgressor esse look. Sim, olha esse look, gente. Olha esse ensaio, você vê que tem uma intenção nesse look. Olha o decote, mostrando as tatuagens. Tomara que caia, né? Antes de Alexandre Frota, não existia vestido de noiva, tomara que caia. Ele que trouxe, né, essa permissão, né? E essa coisa da noiva tatuada também, né? Normalmente as doivas escondiam as tatuagens, mas o Frota deixou exposto. Sim, porque ou tudo que é bonito é pra se mostrar. Não é? Então você tem que… não pode ter vergonha do seu corpo. Não mostrou nada de bonito. Não. Mas é isso, você vê que esse contraste do branco com a cor, né… Que ele tá esse bronzeado de paçoca, deixa tudo mais chique, elegante tudo. E o buquê, eu diria que é o que arremata esse look. Arremata. Né, o buquê sofrido, buquê, ó, triste, caído, né. Mas falta o Príncipe Encantado. Sim, e o salto, gente. Esse salto… nossa, foi muito caro isso. E é o salto na grama, meninas, olha. Você vê que na pontinha do salto, tem terra entuchada ali, lama entuchada. Noivas sofrem. Noivas sofrem. Eu compararia esse com o vestido de Lady Di ou da Gracie Kelly. Tantas noivas icônicas em que foi inspirado esse look, né, gente. Faltam-me palavras. Faltam-me referências. Faltam-me referências. E nenhuma delas chega aos pés desse vestido tão transgressor de Alexandre Frota, né. Eu diria que assim, gente, foi o vídeo mais difícil que a gente já fez. É muita informação técnica. É um vídeo mais cultural também. Será que vocês falam que a gente não traz cultura? Olha aí, gente. Informação importante para o povo brasileiro. E rende parte dois, sim. Então comenta aqui embaixo qual vestido que a gente não comentou, tá? Qual look que a gente não comentou. Vamos apurar se esse vestido está à altura, né, das subcelebridades ali. E a gente vai trazer a parte dois pra vocês. A gente poderia fazer os piores vestidos de noiva, né. Os piores? Quem quer os piores vestidos de noiva, gente? Deixa a emoji de noiva, então. Deixa a emoji. Vamos fazer no começo do mês de maio. Que maio é o mês das noivas. E a gente vai fazer os piores vestidos de noivas. Então beijo e lembre-se, antes de sair de casa com o look cagado, pense. Será que o André Soraki usaria isso? Será que o Alexandre Frota se casaria dessa forma? Será que Gretchen usaria isso numa festa pra dançar a conga conga? Pensamentos que devemos ter no nosso dia a dia. Chega, pelo amor de Deus. Pobreza pega.